Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Jari Oliveira para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhora presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 31ª sessão extraordinária que é iniciada às 17 horas e 19 minutos. Encerrou-se às 17 horas e 52 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Jari Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, senhora presidente. Hoje é a minha última fala neste plenário como deputado estadual. A partir de amanhã, retorno aos meus trabalhos como vereador da minha querida e amada cidade de Volta Redonda. Quando fui comunicado que iria assumir a cadeira de deputado, fiquei muito feliz e honrado. Primeiro porque isso foi possível graças às pessoas que confiaram e confiam no meu trabalho. Em 2018, com aproximadamente 20 mil votos, me colocaram como suplente no meu partido. Segundo, porque sabia que iria conseguir trabalhar para ajudar nas cidades mais próximas da nossa região, o Estado do Rio de Janeiro, do Sul Fluminense e o Médio Paraíba. Como representante do Estado do Rio, foi o que eu fiz. Com o projeto deputado da nossa cidade, estive em várias cidades do município do Estado do Rio de Janeiro, totalizando 12 municípios, ouvindo as demandas da nossa população, entendendo que o povo, de fato, quer de melhorias nas ruas, levando a alerje o nosso gabinete para onde estão as pessoas, para as ruas. Com muito trabalho e esforço, também conseguimos melhorar a rodovia do contorno, que vinha sendo motivo de muita discussão em Volta Redonda. Agora, o local que antes ocorreram vários acidentes, inclusive alguns fatais, está sinalizado e conta com redutores de velocidades. Fizemos indicações para melhorias em estradas da região. Pedimos mais atenção do Estado para o hospital regional, que tem lá um centro cirúrgico, que precisa começar a funcionar, logo para atender a população de todo o Estado do Rio de Janeiro. À Assembleia, protocolamos cinco projetos de lei, tendo a velocidade de um deles ser aprovado por este plenário. Isso é responsabilidade com as pessoas, com quem acredita no nosso trabalho, com o povo. E, principalmente, respeito com você, cidadão, que paga seus impostos. Por isso, tenho que agradecer mais uma vez todos e todas que fizeram parte desses 100 dias. Muito obrigado. Agora, retorno com meus compromissos, como vereador de Volta Redonda, com a mesma garra e vontade que me aqui na alerje. Me despeço desse plenário, senhora presidente, e digo aos meus colegas parlamentares, uma coisa que também digo agora à população, pode contar sempre comigo, porque estou aqui por você e para você. Então, senhora presidente, fica aqui o meu eterno agradecimento a todos os deputados, deputadas, servidores dessa casa, pessoal da limpeza, a todos que, quando aqui cheguei, me acolheram com muito carinho. Muito obrigado e agradecimento também ao nosso presidente, André Siciliano, que, na minha chegada aqui, colocou um tapete vermelho para nos receber. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada, querido Jair Oliveira. Muito bom tê-lo como colega, companheiro. Leve meu abraço àquela linda cidade, a qual eu gosto muito, sempre estou por lá. e vossa excelência será sempre muito bem-vindo desse parlamento. Pouco tempo, mas fez um trabalho excelente. Parabéns. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.